E ontem dizemos na passeata, vamos ocupar os gabinetes, mas também as fazendas deles, porque se eles são capazes de incomodar o ministro do Supremo Tribunal Federal, nós vamos incomodar também as casas, as fazendas e as propriedades deles. Vai ter reforma agrária, vai ter luta e não vai ter golpe. Viva os trabalhadores! Não vai ter golpe, vai ter luta! Não vai ter golpe, vai ter luta! Não vai ter golpe, vai ter luta! Junto à Agroindústria, presidenta, o PA. Esse é um dos melhores programas já inventados. Ele é tão bom que até o Império Norte-Americano foi reclamar na OEA sobre o nosso programa do PA. Ele é tão bom que o juiz Moura, esse golpista, prendeu nossos companheiros há três anos atrás sem nenhuma justificativa. E hoje, graças a Deus e a liberdade desse país e a justiça que ainda existe, estão todos soltos. Porque nós não cometemos crime, crime comete o latifúndio e esse juiz que faz da sua capacidade de juiz, da sua caneta de juiz, faz as maldades. O palácio pertence a todo o povo brasileiro e nós vamos ocupar as ruas, nós vamos ocupar as ruas, presidenta, em defesa do seu mandato. A senhora, uma mulher honrada, não pode ser julgada por um bandido como Eduardo Cunha. Então, presidenta, firme na luta, porque o sem terra não arredará o pé de Brasília, enquanto a gente não enterrar na profundeza esse golpe novamente. A Mãe Lúcia, da Conac, a Ieda Leal, da Marcha de Mulheres Negras, a Mãe Lúcia de Omidejá, representando as mulheres de terreiro, desculpa, Mãe Lúcia de Omidejá, os quatro decretos de regularização de territórios, totalizando 21 mil hectares, oficializam a legítima ocupação de terras pelas comunidades colombolas. Nós não defendemos a violência, eles defendem, eles exercem a violência, nós não.